Olá, gente! Olá, amigos! Estamos começando aqui mais um conteúdo no nosso canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se. Deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você aqui numa boa. Hoje nós vamos dar resposta a uma pergunta que fizeram pra mim aqui no canal JNTV. Por onde andas? O cantor milionário que fazia dupla com o José Rico. Como é que estão os projetos do cantor que fazia segunda voz para o nosso saudoso José Rico? E aí? Vamos responder sim. Eu vi uma aparição dele com a dupla Rio Negro e Solimões e ele está muito bem também de saúde. Ele deu uma entrevista pro Piunti também, que é um youtuber aqui com a gente. E está muito bem, está muito tranquilo. Ele guardou muito dinheiro durante os longos anos de carreira com o parceiro José Rico. Mas, antes de tudo, quero dizer que não tem nenhum projeto pra ele ainda, né? Ele não está gravando, enfim. Ele está apenas, né? Desfrutando daquilo que ele realmente ganhou. Mas vamos ver essa aparição aí dele com a dupla Rio Negro e Solimões. Pode rodar. Esse quarto triste, onde a saudade mora Somente a tristeza existe Depois que ela foi embora O vento que vem de longe Transmite em minha janela A triste recordação Também o perfume dela Coitadinho de mim Milionário E aí, gente? Gostaram do conteúdo de hoje? Então deixa o seu like e o seu joinha Pra gente estar sempre interagindo com você. Foi muito bom estar criando esse conteúdo pra vocês Explicando aí, né? Por onde andas o nosso milionário Que fez um DVD com o Marciano O Marciano também já está no andar de cima, né? Fez esse DVD Foi um DVD muito bonito, né? Mas o Marciano acabou falecendo E o milionário continua sem parceria nenhuma Apenas desfrutando, como eu já disse Dos seus ganhos Dos seus longos anos de carreira Beijo a todos Fiquem com Deus Até o nosso próximo conteúdo Se Deus quiser, Ele há de querer Agora a festa a partir Vida minha